O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, antes de tudo, me deixem expressar a minha alegria, o meu contentamento por ver a nossa Basílica Santuário, repleta de fiéis, que vieram porque mandaram celebrar a Santa Missa, especialmente pela alma de entes queridos, famílias enlutadas, pela perda terrena, perda material, não, jamais a perda espiritual de pessoas amadas. A morte terrena. Quem veio para agradecer e para pedir, graças por intercessão de Nossa Mãe de Nazaré, dos santos, quem veio agradecer porque hoje é o dia do seu aniversário, natalício, quem veio agradecer porque tudo somado estão perseverando aí, no casamento, aniversariando hoje, enfim. E quem vem sempre. Há pessoas que vêm regularmente à Santa Missa e podem vir, graças a Deus, quase todos os dias, depois do trabalho, depois da aula, depois dos afazeres. A minha alegria se estende ainda porque eu sei que toda esta região do nosso país, a Amazônia, acompanha a transmissão desta Santa Missa. Quem não sabe, fique sabendo que a Rede Nazaré, com muito sacrifício, põe 40 repetidoras em toda a nossa região, para que em vários estados, em várias dioceses, numerosas paróquias, irmãos e irmãs, que às vezes moram até distantes, possam participar desta Santa Missa. E há pessoas que participam da celebração de manhã e à tarde, como hoje eu vou ler o testemunho de uma nossa irmã, que diz isso, eu vejo a Missa de manhã e à tarde. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não têm facilidade de sair de casa, as pessoas que moram muito longe da igreja, ou de difícil acesso, por exemplo, os ribeirinhos, quem mora por aquelas fazendas, lá onde o padre vai raramente celebrar a Santa Missa, pois é, tudo isso traz alegria ao coração da igreja. E nesse sentido, esta Basílica Santuário, através da rede Nazaré de televisão, se torna um farol, o rosto materno de Deus na igreja, porque Maria tem também esse simbolismo, ser o rosto materno do nosso Pai, que está no céu. A palavra de Deus hoje nos fala sobre uma expressão de Jesus, que veio assim espontaneamente no coração dele. Várias vezes o Evangelho fala de momentos de exultação, em que Jesus sente aquele negócio e tem vontade de expressar com palavras. assim nos dizem os evangelistas. Naquele momento, Jesus exultou de alegria e disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te bendigo, porque escondeste estas coisas dos sabichões, e no entanto, tu as revelaste aos simples, aos pequeninos. Hoje também, Jesus tem assim, esse impulso e brada. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Meus queridos irmãos e irmãs, prestem atenção, nós não damos conta de viver a nossa vida cotidiana, nós não perseveramos na estrada certa, nós não somos capazes de viver de uma maneira duradoura o bem, nós não temos como resistir às tentações do maligno, se nós não formos nutridos de uma espiritualidade. Na marra, não se faz a vontade de Deus. Com o próprio esforço humano, por mais valente que se queira ser, não perseveramos, se já tendo a vivência de uma espiritualidade, se já ungidos pela graça, nós já fraquejamos, imagina quando nós não possuímos esta unção. Por isso, Jesus diz, vinde a mim, é um convite que Ele faz para que nós, no cotidiano da vida, possamos nos fortalecer dEle, possamos contar com o apoio do Seu Divino Espírito, possamos nutrir-nos da força da palavra, como esta que acabamos de ouvir, possamos nutrir-nos do pão dos anjos que se consagra sobre o altar de Deus. É um convite de Jesus para que a nossa vida humana seja vivida nesta dimensão. E eu gosto sempre de imaginar em que consiste esta espiritualidade. Consiste primeiro em termos claro diante de nós o rumo, a direção. Já descobrimos, já entendemos, já fizemos alguma vez a experiência de saber qual é a estrada, qual é a direção, pois bem, nós já estamos meio caminho andado. Eu lembro que quando era vocacionado, vocacionado, ouvi uma religiosa, certa vez, fazendo uma reflexão, dizendo isso, contando da vida de Cabral, que estavam navegando, navegando, e a certa altura a tripulação, ou seja, aqueles que estavam vindo trabalhando no navio, já estavam cansados, já estavam sofrendo a ameaça de acabar a água, de acabar a alimentação e nada de se chegar a esse lugar que ele, no entanto, sabia que existia. e dias e mais dias e já estressados e sabem como é dentro de um ambiente confinado, como é um barco, e começavam a brigar e já não se entendiam mais e foram perguntar para ele, almirante, e agora, o que é que nós temos que fazer? e ele respondeu, Colombo, Colombo, Cristóvão Colombo respondeu, fazer o que fazer ao nascer de um novo dia, navegar, navegar, navegar. Irmã Dolores, me lembro bem, nome da irmã, ficou gravada na minha consciência e acho que também no inconsciente, lá, no fundo, esse testemunho, essa experiência contada por essa religiosa, irmã Dolores, era uma espanhola, fazer o que? Ao nascer de um novo dia, navegar, 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 em se tratando de uma estrada, se tem uma estrada, é para nós a percorrermos, caminharmos, 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 nutrindo isso de uma espiritualidade, de um combustível. A primeira coisa que nós devemos fazer é rezar de manhã cedo. quando vou confessar às crianças, pergunto, se rezam, rezam, à noite, antes de dormir, com certeza não rezam, porque criança, nem se dá conta da hora que dorme, então dorme sem rezar, portanto, precisa rezar de manhã, logo que acorda, ah, mas a gente está com prece, ah, não, precisa, mesmo que seja deitado, sentado na beira da cama ou da rede, fazer um bom sinal da cruz, completo, é, pai, filho, espírito santo, não aquelas mesuras mal feitas que algumas vezes a gente vê até em adultos, não, um bom sinal da cruz, invocando o sinal da nossa salvação em nós, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, Senhor, o que quer que aconteça hoje, que eu esteja diante dos teus olhos, e se for chegado o momento da minha morte, mais ainda, que eu esteja diante do teu santo olhar, agradecer pelo dom da vida, puxa, acordei, agradecer o dom da existência, fazer as nossas orações de devoção, quem reza o crente e o espadre, quem reza um pai nosso, quem reza o santo anjo, quem se recomenda aos seus santos prediletos da sua devoção, quem se recomenda ao glorioso São Miguel Arcanjo, mais poderoso dos anjos de Deus, enfim, espiritualizar o nosso dia, e ao longo da nossa jornada, por mais que não possamos dedicar muito tempo a oração, por conta dos afazeres domésticos, por conta das horas de trabalho que nós temos que fazer, por conta do trânsito que a gente tem que enfrentar, enfim, mas que nós possamos invocar a Deus, Santo Antônio Maria Zacaria ensinava isso a um casal de leigos que se chamavam de sobrenome Omodei, ele ensinava a eles como viver a vida, porque ele era advogado, ela trabalhava numa empresa, eles tinham filhos, e se justificavam que não podiam rezar, ele então dizia, durante o dia vocês devem se conformar com umas curtas mas fervorosas invocações, Jesus eu te amo, Senhor tem misericórdia de mim, Jesus eu confio em vós, Senhor salva-me, Jesus que tu possas transformar o meu coração parecido com o teu ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó glorioso São Miguel Arcanjo intercedei por nós defendei-nos protegei-nos orações curtas e fervorosas mas feitas com o coração não da boca para fora e é claro dizia Santo Antônio Maria Zacaria quando você à noite tiver um tempo mais disponível quando no sábado no domingo você for para Santa Missa procure valorizar aquela hora com uma participação mais fervorosa não esqueçamos meus irmãos e irmãs a oração é uma espécie de combustível nos sustenta nos fortalece nos alimenta nos nutre sempre foi comparado a um combustível ou seja alguma coisa que alimenta e que propicia que se leve adiante aquela fervura aquele trabalho aquela máquina que tem que funcionar enfim fazer funcionar no caso a nossa vida a nossa caminhada não esqueçamos não é fácil perseverar no bem não é fácil chegar a realizar a vontade de Deus sem a graça do próprio Deus Jesus diz isso então vinde a mim vós que está descansados eu vos darei descanso eu sou manso e humilde de coração vós em mim encontrarei descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a vida com Jesus é melhor meus irmãos e irmãs eu já falei tanto até hoje vamos fazer um instante de silêncio que é para que alguma coisa dita seja da palavra de Deus seja da reflexão do padre Ramos possa servir para nós e ficar guardada aqui em nosso coração amém amém